Ben. 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 A gente está com ele aqui na nossa família, fazendo parte da família flor de camomila também. Aqui, então, a gente tem vários, o nosso mar de marantas, gente. Não tem como a gente não se apaixonar pelas marantas, né? Marantas que são as plantas do momento agora que a gente tanto ama, né? Maranta orbifolia, maranta bolemax, maranta cascavel, maranta tricolor. Aqui está tricolor, gente. Aqui tem maranta amarelinha, prudinácea, maranta pavão. E aqui também temos algumas alocásias, né, gente? Às vezes as alocásias, elas entram em dormência, né? Mas isso depende muito se tem um clima muito frio, que nem aqui no Uru Grande do Sul. Às vezes ela fica em dormência, né? A Clarice está mandando um bom dia. Bom dia, Clarice! Está tomando um chimarrão, Clarice? Aqui a gente colocou uma samambaia, gente. Esse telhadinho aqui que eu vou mostrar para vocês é muito bom para as plantas, né? Porque elas recebem luz indireta, né? Então isso fica uma coisa bem bacana. E a gente colocou um plástico aqui para proteger do vento frio também, que é bem importante. Aqui tem algumas suculentas. Olha só que lima esse aqui, gente. É o colar de rubi. Olha que delicadinha essa florzinha aqui. Então ela dá umas flores bem amarelinhas. Olha aqui esse bonequinho aqui com esse colar de rubi. Parece uns cabelinhos, né? De tão bonito. Aqui então a gente tem samambaia azul. Mais algumas samambaias, né? Aqui a gente tem filodendro rastatum. Olha só que coisa mais linda esse filodendro rastatum aqui. Está cheio de brotinhos aqui em cima. Então é uma planta realmente magnífica, né? Maranta zebrina aqui embaixo. A Clarice está dizendo que está firme no chimarrão. Ah! Aí eu já tomei desde cedo, né? Aqui eu coloquei algumas plantas pendentes, né? Jiboia. Coloquei esse... Gente, esse suportezinho que eu coloquei aqui em cima é muito bom. Para a gente colocar plantas pendentes. Porque se falta de espaço e fica bem bacana, né? É uma corda de sisal presa ali em cima. E tem muitas plantas... Lugar para plantas pendentes. Aqui tem jiboia prata. Monstera dançoume. Jiboia branca. Vou mostrar esse filodendro brasil aqui. Olha só. Está bem coloridão. Bem amarelo, né? Então é uma planta muito bonita. Para ficar bem bonito. Como ela começa a ficar bem pendente. Aqui, gente, eu não tenho como não olhar essa planta aqui e a gente lembrar da minha avó, né? A minha avó que tinha essa planta muito no quintal dela. Ela tinha uma varanda assim cheia de plantas. E essa planta, gente, era típica no quintal dela, na varanda dela. Que é a begônia nenupar. Com essa cor maravilhosa aqui no verso dela. Olha só que coisa mais incrível, né? Cheia de pelinhas aqui nessa folha. A Ana mostra bem direitinho para as gurias e gurias verem em casa, ó. Que bacana. Essa planta é uma planta magnífica, na minha opinião. Aqui tem algumas... Mais algumas begônias, gente. Aqui embaixo... Vai mostrando, Ana, tudinho aqui para as gurias e os gurias verem em casa, né? Olha a cor desse. Ah, é. Isso daqui, a minha avó também tinha bastante essa daqui. Também é uma begônia. Essa daqui não é uma begônia rexia. Não sei o nome dela agora, não estou lembrando, gente. Essa daqui também é aquela do post que a gente fez ontem. Deixa eu olhar aqui o nomezinho dela. Porque às vezes a gente não lembra de tudo, né? Begônia báurea. Ela fica meio... Fruta cor, assim, quando a gente vira a folha dela. Então, é bem bonita. Essa outra aqui, preta, também fica, assim, fruta cor. É uma begônia muito bonita. Então, aqui embaixo a gente tem algumas agloneimas que a gente falou nas lives, né? A Eliane Xavier está dizendo bom dia, gurias. Bom dia, Eliane. Bom dia. Aqui, gente, eu fiz uma prateleira para caber tudo, né? Porque a gente já vai inventando prateleira para ficar tudo pelado, porque não tem lugar para plantar, né? Aqui, eu coloquei as... A Orquídea, eu dizia que elas se adaptaram super bem. E aqui tem algumas alocáceas. Isso, algumas alocáceas, alocácea polia, alocácea mic, alocácea black belvete. E as Orquídeas, eu dizia, né? Gostam desse... Dessas sombrinhas. Elas gostaram bastante. Elas se adaptaram super bem nesse local aqui, que pega a luz indireta aqui de cima do telhadinho, né? E tem algum cingone. Dessa claridade que elas gostam. Aqui tem cingone. Olha, gente, esse cingone neon robusto aqui. Vocês conseguem ver como é rosado, como é bonito aqui. Essa cor aqui. Eu tinha um outro rosado, mas eu já não tenho mais. Não tenho mais nem o Varegata também. João tá dizendo que gosta muito das tuas dicas. Ai, muito obrigada, João. Vamos cuidar das plantas em casa, né? Essa plantinha aqui, gente, eu trouxe lá da casa da minha irmã. A minha irmã Yara, eu acho que foi. Olha só que legal aqui. Ela vai encher. Eu não sei o nome dela, mas agora não me lembro o nome dela. Então, ela vai encher de florzinhas aqui, olha só. E ela cresce de galhos. Olha só que coisa bacana. A gente tá fazendo várias mudas com galhos. Essa outra aqui também eu acho muito linda, gente. Olha o formato da folha dela aqui, ó. Tão começando a usar bastante. Isso no exterior, eu vi que eles usam bastante essa planta. Ela é uma planta muito valorizada no exterior. E aqui a gente vê... Aqui a gente não é tanto, né? Mas as pessoas estão começando aos poucos a valorizar as plantas, né? Olha só essa daqui, gente. A folha toda parece três pontas, assim. Eu acho muito bonita também essa daqui. Parece 3D. É, parece um 3D, Amanda. Muito bem, Amanda. Minha ajudante, pra quem não sabe, Amanda é minha assistente das lives, né? Pra quem viu ela nos últimos dias. Aqui tem algumas fitônias. Aqui a gente tem vasinhos de barro, vasinhos de porcelana. Sabe aquelas... Eu fiz uma lá... Hoje de manhã nos stories eu mostrei no Instagram. Falando sobre como fazer a drenagem correta nesses vasinhos que a gente tá plantando. Tem de hemicone, tem de panda. Isso. Também pra quem gosta daqueles cogumelinhos do chimarão que eu coloco às vezes. Olha só. Também é uma ideia bacana pra gente tá colocando em terrares também, né? Tem luminárias. Isso, luminárias. Olha só. Pra quem gosta de luminárias, olha só. Pra colocar na decoração, fica bem urbandião mesmo, né? Aqui, pra quem gosta de costela de Adão, também tem. Então, são algumas coisinhas que a gente tem aqui no espaço. Olha que coisa mais linda esse filodendro aqui, rubro, né? Olha como é que tá a cor dele. E agora, convido vocês a entrarem aqui um pouco mais, conhecer um pouco do nosso espaço aqui. Que eu às vezes falo da onde a gente fez as lives. Onde a gente tem algumas plantas desidratadas, gente. Olha só. Esse eucalipto aqui é bem cheiroso. Que fica muito gostoso a gente ter na casa da gente. Que estão usando muito na decoração da casa, né? Essas plantas, essas folhagens desidratadas. Que fica super bacana. Fica bem... Um estilo bem boa, assim. Fica muito bonito, né? A Clarice tá dizendo, gurias, esse lugar é um paraíso verde. Eu amo. Eu e ela tá falando que ela ama aquele filodendro ali que a gente acabou de mostrar. Vem, Clarice, conhecer nosso espaço de pertinho que a gente espera você. Aqui a gente tem um mosquitinho que também fica bem legal. Gente, eu quero mostrar pra vocês essa plantinha aqui, ó. Ela, minha avó, tinha muito dessa planta, gente. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei uns galhozinhos lá da minha amiga. Ela me deu. E depois isso aqui eu quero plantar. Mas fica bem bonito a gente colocar num vaso, né? Pra botar a gente de casa. É, perpétua eles chamam, né? Tem trigo. Trigo, né? É. E fazer um aranjo que não precisa, né? Ser muito cuidado, né? É. Fica bem fácil de colocar na casa da gente. Fica bonito pra decorar. Ou aquele popularzão que a gente ama tanto, o capim dos pampas, né, gente? Pra mim, vai uma dica super bacana pra quem tem capim dos pampas, gente, em casa e não sabe o que fazer com aquele espelhinho que vai. Escuta essa aqui, gente. Sabe aquele spray que a gente põe no cabelo da gente pra ficar assim maravilhosa, né? Você pode tá aplicando no capim dos pampas que ele não vai tá soltando esses espelhinhos assim pela casa toda, né? Solta, mas é bem pouquinho, né? Aqui, opa, aqui também tem folha de coqueiro, olha só, tem algumas palmeiras que fica super bonita, até aqueles catinhos, opa, até aqueles catinhos bonitos. E a gente tem, que tem aqueles que dá aquelas frutinhas que pode colocar e fazer um aranjo super bacana. A gente só precisa usar a criatividade da gente na hora de fazer a massa de suculentas, olha só. Aqui eu coloquei, lembra aquele dia que eu coloquei uma florzinha no meu chimarão, tá? Ficou aqui, ó. Então, olha só como fica delicado pra gente estar presenteando alguém, fazendo um aranjo em casa, né? Então, daí é super bacana pra gente fazer. Apaixonada por o Fico do Irata, que fica maravilhosamente bem dentro de casa. Aqui temos antúrio clarinésio, gente. Aqui eu vou mostrar pra vocês, vocês me mentiram bastante sobre como que eu faço com meus caladinhos, né, gente? Olha só, a Mandinha. A Mandinha fez isso daqui, gente. Ela colocou as batatinhas todas fazendo o pacotinho pra gente estar podendo identificar. E depois, na primavera, poder plantar novamente. Aqui já tá com os brotinhos. Olha só, Ana. Tô conseguindo mostrar. Sim. Então, ela colocou. Fica super legal. A gente tá desenterrando. Então, ele tá colocando aqui dentro dessa embalagem. Gente, coloca nome, folhas. Tem que identificar melhor. É. Aqui tem filodendroglorioso também. E os antúrio clarinérbio. Ah, quero mostrar pra vocês também. Esse antúrio aqui, gente, eu não sei direito o nome dele. Eu já pesquisei e não consegui achar, se alguém souber. Então, me manda mensagem do nome dele. Aqui temos aquele famoso suporte, gente, que a gente tanto ama pra colocar nas nossas plantas trepadeiras, monteras, né? Fica super lindo. Também tem cestos de palha. A Luísa tá dizendo, bom dia, linda. Gosto muito das suas dicas. Sou de Manaus. Ai, muito obrigada. Muito prazer ter você aqui fazendo parte dessa família que ama plantas. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma planta que tem um nome bem difícil. E, às vezes, eu não consigo pronunciar essa planta, o nome dela, porque é bem complicado mesmo. As pessoas chamam ela de mini costelinha, mas ela não tem nada de costela nem de monstera. Rapidora tetrasperma. Hoje eu já consegui pronunciar melhor, né? Aqui a gente também tem a Pink Princess. Ainda tá participando as lives. Aqui, ó, nossas plantas aqui na água. Ana, mostra aqui as raízes, como estão grandes, já, pro pessoal ver direitinho. Aqui a monstera Enjoy. Enjoy aqui também. Crescendo já. A Clarice tá pedindo pra mostrar os cestos. Vou mostrar um super lindo. Olha só aqui, ó. São cestos de palha, né? Certinha que a gente tem, que a gente adora agora aqui no inverno, né? É, depois a gente vai mostrar ali como é que a mãe fez com os cestos. Isso, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz com os cestos. Você pode colocar lá na sala, pode colocar livros dentro, pode colocar mantinhas, que fica super bacana. Eu já vou ficar com uma mão. E plantas também. E plantas. Aqui também temos... Aqui, olha só, esse aqui com pomponzinho que a gente gosta. Então, você pode pegar tricô em casa, se você tem, e fazer mesmo os pomponzinhos assim, nos aranjos, que você gosta, né? Também tem esses cestos aqui, esses cestos aqui. É, esse daqui que é com um material diferente, né? Então, vou pegar uma planta pra mostrar pra vocês como fica bonito, assim, colocar uma planta dentro do cachepô, né? Então, eu vou pegar aqui, vou só pra mostrar um exemplo pra vocês. Às vezes a gente não sabe, né, gente? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Amaranta zebrina. Amaranta zebrina, né? Essa semana eu decapitei uma amaranta zebrina, né? A gente me deu um dó, mas assim, ó. Realmente, vocês viram o resultado depois como é que fica. Olha só a planta, assim, vou mostrar pra vocês. E agora, você vai colocar dentro da sua casa, assim. Olha só como fica diferente já você colocar um cachepô, assim, em cima. Você pode colocar, assim, vamos mostrar aqui também pra vocês verem, tem uma ideia. Aquelas banquetinhas que a gente vê, colocar assim, em cima, que fica super bonito. Olha como eu já dei um clean aqui, né? Parece que já é outra planta, né? São pequenos detalhes, né? São pequenos que fazem toda a diferença. Quero mostrar pra vocês uma planta também, mas a gente não tem mais. É a Cucos Arábicos. Eu sou apaixonada por plantas variegatas, né, gente? Então, essa planta aqui. Olha que coisa mais linda isso daqui. Aqui parece que até que ela ficou meio rosa, né, Ana? É verdade. Olha só que linda essa planta. Mas acho que é porque de tão branca que ela ficou ali. Tá muito bonita essa planta, então é bem legal a gente ter... Olha, Ana, mostra aqui pra quem perguntou a florescência do Antônio Batman. Olha que tá saindo aqui já a florzinha nova do Antônio Batman. Gente, eu não sei se já mostrei pra vocês, mas essa folha aqui, gente, olha o espetáculo dessa folha aqui do Antônio Batman. Linda, né? Parece um quadro maravilhoso, né, a gente tem que ter coleção aqui com a gente. Vamos lá pra aqui, tá vendo? Aqui, então, a gente tem o tipo de viado. Aqui, eu coloquei dois no vaso de uma coisa diferente, né? Tanto a gente tem um garomatizador, tem vários vasos. Aqui a gente tem aqueles garafão que você pode pegar e colocar os capim dos pampas dentro, né? Que fica super... A goma será de seco. É, você pode reutilizar aquilo que a gente tem. Na verdade, esse é o legal, né? É você reutilizar aquilo que você já tem em casa e criar uma nova forma de decorar a sua casa com aquilo que você tem. Aqui a gente fez um filtro de sonho. Uma guirlanda, né? Uma guirlanda pra gente. Guirlanda de Natal. É. A gente até tem um vídeo mostrando como fazer isso. É, passo a passo. Então, você pode utilizar vários materiais. Você não precisa colocar guirlanda só pro Natal na sua casa. Você pode ir do sul e colocar agora pro inverno. Boa, né? Essa, Ana, nós podíamos fazer mesmo isso, né? Me deu agora essa ideia. Comentem aqui se vocês querem que eu faça uma guirlanda com folhas de plátanos. E coisas bem típicas agora aqui do nosso inverno gaúcho, né? A gente tem... Então, a gente pode estar fazendo uma coisa bem bacana pra vocês. A gente pode fazer uma live mostrando. Então, vocês acompanhem. A gente faz ao vivo, né? Todo esse processo. Aqui, a gente já tá sem planta pra botar lá em cima. Gente, essa parede aqui, eu pintei toda ela mesmo. Tudo isso daqui. A gente... A gente tem book aqui. Mas tudo mesmo. Então, vem pra cá agora conhecer a minha Urban Jungle. Que eu vou mostrar pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui à minha Urban Jungle. Vou começar aqui por esse lado aqui. Essa aqui é uma fico de rata, né? Que ela não é a espécie pequenininha, que é a bambina, que vocês viram lá. Essa daqui é outra espécie de fico de rata. Ela fica com as folhas um pouco maiores, né? Mas ela tem formato de uma língua, né? Essa planta aqui é da minha amiga. Que me emprestou a planta pra eu cuidar. Que, na verdade, dela a gente também faz isso, né, pessoal? A gente também cuida das plantas que estão doentes na casa das pessoas. E a gente fica com elas aqui algum tempo pra elas se recuperarem. Aqui temos a locase e a cúpria, né, gente? Aqui já tá saindo um brotinho novo. A gente colocou esse... É uma planta com pulmão de aço, que eles chamam, né? Bem bonita também. Olha só que eu falei pra vocês dos adoranjos secos, né? Então, você pode usar uma garrafa, né? Aqui também eu ganhei de uma amiga minha, de uma cúpula da casa de luminária. Coloquei algumas folhares dentro. Aqui coloquei a salambaia amazônica. Olha como fica bonito. Então, você pode colocar todas as louças da sua casa, assim, expor, né? A minha avó tinha bastante, assim, numa cristaleira, né? Aqui embaixo a gente colocou cereais, plantas, né? Então, eu vou fazer toda essa mistura, assim. Aqui coloquei alguns chazinhos pendurados, né? Folhas de louro. Aqui coloquei chazinho de Marcela, assim, que eu acho... É a minha cara, na verdade, né? Aqui tem as comidinhas dos cachorros. Aqui fizemos um quadro negro pra Amanda poder expressar suas artes, né? Então, agora faz dias já que ela não pintou. Mas ela gosta de fazer isso, né? Então, aqui temos a coazinha, né, gente? Então, aqui também a gente fez prateleiras. Era bem diferente antes, né? Aqui a gente colocou alimentos, né? Tem cílios domésticos. Você pode misturar tudo isso na sua casa. Além do lugar no degolho que eu coloquei na água, tá aqui em cima, né? Então, aqui vem vidro de Nescafé. Então, são tudo coisinhas, assim, que a gente vai colocando. Aqui também tem as espadas de São Jorge que eu coloquei na água. Ainda estão aqui. Aqui, gente, eu fiz um aromatizador caseiro, gente. É bem legal que você gosta de ter a casa bem cheirosa, né? Posso também estar falando sobre isso. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu faça, mostrando passo a passo para vocês fazer aromatizador caseiro na casa de vocês para deixar tudo bem cheiroso, bem egoratípico que a gente adora, né? Aqui tem uma pink print, sabe? Sabe como ela está linda, gente? Ela não está com as folhas ainda bem poderosas, rosadas ainda, mas depois ela já vai vir e tem uma aqui com uma cor mais rosada. Aqui, gente, é o meu paraíso que eu adoro muito. Desculpa, fiquei de gosto. Aqui, então, essa aqui não. Ela é uma parede vazia, gente. Então, quando a gente fez aquela modificação lá, a gente já aproveitou e estendeu a cozinha para cá para colocar louças, livros, coisas que eu gosto, assim. Eu gosto, às vezes, de colecionar algumas coisas antigas, né? Como jogos de chá, aqui também tem coisas que eu ganhei, né? Tem coisas que eu ganhei dos amigos, né? Então, tudo isso está aqui em cima, né? Eu não sabia o que fazer com uma sopera, né? Eu me enchi de plantas aquáticas, coloquei regalhas aqui dentro. E olha só como fica bonito. Esse é legal, você está utilizando as coisas que você tem em casa para decorar. Meu marido trouxe uma paneira indígena para mim. Esse daqui também eu comprei. Comprei de um pessoal indígena também. Então, tudo isso para misturar livros que eu gosto de ler. Pepe, Pileia, Antúrio. Aqui em cima, eu mostrei a dançã. Gente, ela está maravilhosa. Olha como ela está toda furadinha. Está linda. Eu ainda não pude feiar com hoje de manhã. Não deu tempo ele de fazer. Olha como está linda aqui essa begônia no pai. Eu acho ela com essas tonalidades muito bonitas. Aqui também a gente tem, então, um pouco da minha mesa. Aqui eu fiz um paninho de crochê decorando com uma garrafa. Aqui coloquei os mosquitinhos que fica bem bacana, né? E agora, venha aqui olhar a minha última invenção que eu fiz semana passada, né? Que eu vou colocar essa escada, que era um projeto bem antigo já, que não estava saindo do papel. E agora coloquei. Coloquei umas plantas lá para fora, pessoal, hoje. Porque, na verdade, eu ainda não decidi qual planta que vai ficar aqui dentro. Elas estão se adaptando aqui, então. E vai ficando super bacana. A Clarice está falando, linda essa planta com a folha grande. Qual o nome? Qual planta grande, Clarice? Aquela lá? É. É um filodendro rubro. Essa aqui, Clarice? É o filodendro rubro. Eu acho que é essa. Ela é bem parecida com aquela outra que a gente tem lá fora, né? A FK1, estou, está falando, estou adorando admirar suas verdinhas. Pena que sou do Rio de Janeiro. Estou longe, não posso conhecer pessoalmente. Parabéns. Muito obrigada. Quero mostrar para vocês uma jiboia Enjoy. Essa daqui é uma jiboia que fica bem variegata, né? E ela também está se adaptando agora aqui nesse espaço novo. Ela não gosta que a gente molhe ela muito. Então, essas plantas variegatas, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Elas não gostam que a gente fique molhando demais o substrato, né? Aqui também eu estava com esse banquinho aqui esses dias lá. E aqui em casa a gente faz muitas mudanças, né? E eu trouxe esse daqui, então, esse banco para cá. Coloquei uma mantinha que eu gosto, umas velas, né? Essa aqui foi minha mais nova moradora aqui de casa, né? Mais nova aquisição. Mais nova aquisição porque estavam faltando mais umas costelas de Adão para decorar meu quarto. E essas aqui vão para lá para o meu quarto. Aqui vocês podem ver, é um pouco diferente a folha, né? Já é diferente, né? Essa costela de Adão. Essa da costela de Adão, olha só. Essa daqui ela não é tão vazada quanto essa daqui. Olha só. Olha essa daqui. Coloca uma do lado, Adão. Essa daqui, gente, eu fiz... Isso daqui também é mais genial caminho. Isso daqui, olha só. Essa daqui, ela não tem esses recortes, assim, que ela fica no meio. Aqui, olha só, vocês estão vendo que aqui ela já está abrindo com o passar do tempo. Quando a folha vai ficando mais velha, ela vai ficando com esses recortes, né? O borifágua também ajuda, né? Isso, borifágua, manter a claridade que ela precisa. E quero mostrar uma coisa bem legal agora, né? Para as gurias e gurias que estão acompanhando a gente. Como a gente pode misturar as texturas e cores. Aqui a gente tem um exemplo bem prático, olha só. Aqui tem uma folha, né? Que ela tem uma folha bem grandona e bem verde, né? E agora esse filodendro limão aqui, olha como faz um contraste. Esse filodendro limão tem história, né? É esse limão, filodendro limão, gente, que eu vou contar para vocês depois a história aqui rapidinho. Aqui também, olha só, tem uma folha bem grandona, que tem mais um ficus lirata com uma bananeira ornamental. Então, olha só, Ana, mostra daqui para nós ver. Eu vou mostrar daqui primeiro, olha a visão, gente. E daí, aqui desse outro lado. Aqui também, olha como fica bonito vocês, então, utilizar as várias formas, assim, com várias cores, misturar, que fica super bacana. Gente, e para quem não sabe, agora está usando muito terapota, já vamos falar de outra coisa, né? A minha irmã, a Vera, a Vera que está nos assistindo, a Vera que está nos assistindo, olha só que legal, ela faz um trabalho muito bonito, gente. Olha só, ela faz todo um trabalho de crochê, de tricô, na verdade, né? E olha só como ela fez tudo isso, né? Como fica bonito o cinza com a mão. Como fica bonito aqui, essa manta, né? Olha, eu não consegui nem imaginar quantas agulhadas que ela deu para fazer essa manta. Então, quanto amor que ela imprimiu para fazer tudo isso daqui, né? E olha como fica legal você colocar uma mantinha, assim, no sofá, que fica super bacana. Super bonito você decorar a casa. Aqui meu fogozinho também, fila dentro da raça tum, aqui dentro de casa, fica bonito. Aqui coloquei uma luminária, aqui também coloquei uma plaquinha decorativa da Dora Queen com ervas. Aqui coloquei a samambaia azul, aqui também tem mais uma samambaia, um fila dentro, uma samambaia amazônica, gente. Estão me confundindo todas já, né? Aqui eu fiz uma mudinha da Arabidora, aqui, olha só, só com musgo. A gente fez um vídeo mostrando como fazer muda. É um testezinho que a gente está fazendo, olha aqui, ó. Aqui também tem, olha só, essa fila dentro da prata, que também é muito bonita. Aqui, gente, olha só meus sindapsos exótica. Olha que coisa mais linda, parece que foi feito esse lugar aqui para ele, de tão bonito que é essa planta, né? E é bem grande a folha, olha. É, é muito confundida com a jiboia prata, né? Mas aí é um pouco diferente, né? Aqui, então, eu vou colocando algumas coisas que eu ganho. Nessa prateleira aqui tem antúrio clarinérbio, tem velas, tem livros, né? Tem meu coração emaranhado. Aqui que eu ganhei da Paula, uma... A minha amiga Paula, ela me deu essa maranta. Ela me deu também essa plantinha aqui, que é uma... Uma begônia, né? Moncele, acho, né? Moicese. Aqui tem mais uma amaranta. Aqui, gente, eu coloquei dentro uma monstera dançôme, junto com esse cingone aqui, porque eu queria muito... Não sei se isso existe, né? Mas lá no interior, às vezes a minha avó plantava duas coisas no mesmo pote e às vezes ficava com uma folha meio branca também. Vamos ver se vai dar certo a minha experiência, né? Aqui também tem mais um antúrio. Aqui também tem pink princess, né? Aqui a gente tem o... A ficus elástica variegata. Filodendro, a raça tu. Aqui também coloquei mais esse filodendro, que agora não tô lembrado o nome. Maranta zebrina. Maranta amarelinha. Aqui tem mais uma costela de adão. A minha peperômia. A pileia. O antúrio cristalho. Olha aqui também tem mais um aranjozinho pra botar no cima do toca-disco. Ali tem a begônia alvo píquita. Então, aqui assim, ela pega toda a sua claridade que ela precisa pra poder crescer. Olha como ela se adaptou super bem essa begônia, gente, que é da minha coleção, que eu ganhei. Olha só que linda. E ela só por baixo, esse detalhe, é bem bonito. Tem umas bombachinhas. Aqui veio... É. Aqui veio mais uma plantinha lá, uma suculenta, que é a patinha de urso. Mais uma mudinha de begônia. Ali estão os meus amadinhos. Antúrio veite. Antúrio varicuiano. E aquele lá é o filodendro. Atabapuense, né? Então, são algumas coisas que eu tenho aqui. Aqui, coloquei capim dos pampas, que fica bem bonito, que eu falei pra vocês, num cachepô de palha. Olha como fica bonito isso, né? Aqui, coloquei meu coração partido, né? Aqui eu coloquei um cacto cérebro. Como fica bonito nesses bichinhos aqui, assim, né? Então, fica super bacana. Fotos, né? Então, algumas coisinhas que eu trago da viagem. Esse daqui é o porquinho que eu mostrei pra vocês hoje de manhã. Ainda não tá bem pronto, falta colocar mais algumas pedrinhas. Mas já tá bem bonito. Aqui temos, então, o filodendro glorioso. Já tá com uma folhinha nova. Aqui temos mais uma mudinha de filodendro glorioso. São dois tipos diferentes de glorioso. Isso. E esse filodendro glorioso é aquele que se espalha, assim, dentro do pote. Não é aquele que a gente precisa de suporte, igual esse filodendro melanocrismo, né? Olha só. Esse filodendro melanocrismo, pessoal, ele fica com a folha até um metro de comprimento. Então, é uma planta maravilhosa. Olha aqui a folhinha nova que tá vindo. Aqui também tá o meu coco dos arábicos. Olha só que bonito. A rabidora, então, tá aqui também. Aqui tem livros, brinquedos da camomila, né? Mais um filodendro. E aqui também tem essa composição que eu fiz aqui, que eu achei super bacana também, que eu coloquei um cachepô nessa cor. Aqui coloquei um cachepô pra bolas, né? Uma luminária. Uma luminária, né? Uma ulcera dançou. Gente, tô apaixonada por uma ulcera dançou. Parece que em cada parte da minha casa precisava ter uma ulcera, né? Coloquei duas aqui de boia branca. E esse filodendro Brasil. Coloquei chapéu. Aqui fiz esse... Essa já pra mala com colar de conta de madeira, né? Aqui tá essa maravilhosa beigônia maculata. Olha como ela tá linda. Olha só a cor dessa folha. Olha aqui no verso dela, né? Então, é uma planta maravilhosa. Muito bonita, realmente. Cheia de folhinhas novas. Tem duas folhinhas novas que estão vindo. Livros também. Então, a gente pode colocar livros e com folhas secas. Agora, queremos agradecer toda a participação de vocês. Um forte abraço das gurias, flor de camomila. Espero que tenham gostado desse nosso turno pela nossa Urban Jumbo. Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!